E aí galera, tudo bem? Bom, vou fazer esse vídeo rápido aqui para mostrar para vocês o que veio para mim da MSI para o meu novo projeto, né? Um projeto aí que eu vou expor junto com o pessoal do Chat Roku no iFace. O evento vai ser no dia 13 e 14 de setembro, provavelmente eu vou gravar lá o que rolou no evento e aí eu posto para vocês verem, né? Me mandaram aqui pelo jeito que o negócio foi, né? Não tem caixa, mas é, vamos lá. Vamos ver o que mandaram para mim aqui. É o Z97M. Deixa eu jogar aqui, tem uns treca aqui mesmo. Bom, SATA, Ponti SLE, ó, um badge da MSI, rapaz. Gaming Series, né? Vem um outro aqui maiorzinho, gostei desse. Esse aqui é mais bonitão, né? Vamos lá, deixa eu focar aqui. Vamos para a placa agora, vai. Quero abrir essa porra aqui, porque... É, ó, porra, a placa vem com acabamentinho até, é bom, hein? Que maneiro, hein? Power reset, debug LED, oxigene. Bom, a placa parece que veio com o tal de áudio Boost 2 aí, que funciona com fones até 600 ohms, né? É, só duvido, né? Mas, beleza. Prefiro uma placa de som ou um conversor separado, mas... Enfim. Ó, a Niticon, os capacitorzinhos já de áudio. Maneiro, né? Suporta SLE, Crossfire, acho que a galera aí já deve estar ciente disso aí, né? Tem muito para falar, só mais para mostrar o que chegou para mim da MSI mesmo, né? Deixa eu deixar um tempinho para vocês verem. Isso aqui vai, meu novo projeto vai ser micro ATX, meio parrudinha aí, para poder suportar aí uma placa de vídeo boa. Vamos abrir a Twin Frozen. Isso aqui é 4, né, irmão? Não sei se é novo, né, mas se funcionar para mim, está bom e veio direto da MSI para mim, né? Vamos lá. É, não é novo não, mas... É, está inteiro, sem poeira. Aqui, ó. A danadona aqui, ó. Bonitona, né? Logão da MSI aqui. Fiquei sem abrir essa porra, sempre para... Fiquei sem abrir só para fazer o vídeo, né, mas... Está valendo. Vai ter um novo projeto aí, micro ATX, né? E eu vou colocar essas pecinhas aqui, por enquanto, na bichinha aqui. Da MSI... Para poder fazer um... Para usar esse PC de reserva para dar espaço para o meu próximo projeto, né? Meu computador pessoal, meu computador principal. E vamos lá, né? O que mais? Ah, ganhou a camiseta da MSI também, ó. Sou fanboy. Ué. Ou não. Mas, enfim... É só um vídeo rápido mesmo para mostrar as peças que chegaram. Uma hora que der aí, talvez, eu possa fazer algum tipo de tutorial falando sobre o overclock em cima do 4770. Dando uma dica para a molecada aí. Apesar de eu achar que... Na verdade, cada sistema muda, mas... Alguns toquezinhos básicos aí, eu pretendo passar nos meus vídeos aí. Qualquer desses vídeos, a hora que eu tiver um tempo, que agora eu vou estar ocupado montando esse gabinete novo, né? Bom, deixa eu dar uma gravada aqui. Valeu, pessoal. Bom, daqui para frente eu vou pedir para... Gostou, dar um joinha. Compartilha meus vídeos. E daqui para frente, vou botar uma parte de vídeo aí. Obrigado.